Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Rangel e galera, como saber aonde o seu Facebook está logado? Se ele está logado em mais de um celular, em algum computador, notebook e por assim em diante. Neste vídeo aqui a gente vai conferir isso aí, beleza? Pelo celular mesmo você vê. Galera, vai deixando seu like, se inscreva no canal para fortalecer para a gente. Valeu pessoal! O que acontece? Vamos abrir aqui o aplicativo do Facebook. Esse aqui é o meu Facebook pessoal. Se vocês quiserem mandar solicitação aí, vocês estão muito bem-vindo, beleza? Galera, o que acontece? Vocês vão aqui nos três tracinhos aqui, canto superior direito e embaixo da porcentagem da bateria. Vocês vão clicar ali e vocês vão procurar configurações. Galera, é simples, mas é um detalhe que passa despercebido. E por motivos de segurança é bom conferir sempre. Pode ser que não chegue notificações aí no seu Facebook, algum bug, que não chegou notificação de login, beleza? Então vamos descer aqui embaixo aqui e vocês vão procurar configurações e privacidade. Esse aqui mesmo. Indo aqui, vocês vão clicar novamente em configurações. Por via das dúvidas, se o seu Facebook não for um pouco diferente do meu, é só você ir em configurações e procurar a fundo. Galera, então vocês vão vir aqui, ó, senha e segurança aqui, ó. Vou bem devagarinho pra vocês me acompanharem. Senha e segurança. Clicou aqui e aqui vai todos os lugares aonde foi logado ou está logado o seu Facebook. Que é aqui, onde você fez login. Vamos clicar em ver tudo, vocês cliquem em ver tudo. E aqui tem várias abas em que o meu Facebook foi logado. Claro que eu sei que todas foram eu. Vocês podem ver aqui que tem várias, ó. Várias. E o que acontece, galera? Se vocês quer... Se vocês viram alguma coisa aí que não foi vocês, se sentiu inseguro, vocês descem lá embaixo e cliquem em sair de todas as sessões. Tá vendo aqui? Eu não vou sair aqui, né? Porque eu sei que todas foram eu, mas se você viu alguma coisa de errado aí, eu recomendo vocês fazerem isso aí, sair de todas as sessões. E por via das duas, vai lá e troca a senha do seu Facebook, beleza? Vamos conferir aonde trocar a senha. Aqui, alterar a senha, ó. Vocês vêm aqui, você já consegue alterar a senha do seu Facebook. Faz isso aí por motivo de segurança, beleza? Galera, esse foi o vídeo. Qualquer dúvida, vocês chamem nos comentários. Nós estamos aqui pra tirar as dúvidas e ajudar, beleza? Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, que ajuda muito nós. Galera, beleza? Valeu, pessoal! Tchau, tchau!